Oi gente, eu sou a Dani, sou um amigo do meu canal Amém Neto Especial e hoje eu vim gravar um Dani Responde, eu deixei algumas caixinhas de perguntas lá no Instagram se você não segue lá, comece a seguir, arroba dia a dia com a Dani e vou repetir, vou responder pra vocês aqui agora as perguntas que vocês me mandaram lá, bora? Então eu anotei as perguntas aqui na agendinha e vou ler, quando eu baixar aqui eu tô lendo eu vou responder pra vocês, eu dividi elas mais ou menos em setores, tá? E aí eu vou responder, vou começar por uns perguntar relacionados aqui ao YouTube mesmo se eu tenho equipamento próprio para gravar, as únicas coisas próprias que eu tenho pra gravar que eu comprei, principalmente pra isso, são os dois tripés que eu tenho eu tenho um tripé de chão e um tripé de mesa, que eu uso pra apoiar o celular que eu uso pra gravar mas outras coisas específicas como luminárias, luz, eu não comprei eu pensei que eu comprei uma ring light, mas aqui em casa, como vocês podem ver, a iluminação é boa então eu vou investir nisso, só dos dois tripés mesmo, tá? e também a outra pessoa perguntou quando eu comecei a gravar eu tava na dúvida, eu fui olhar quando eu comecei a gravar eu comecei a gravar em dezembro de 2017 então vamos fazer cinco anos de canal esse ano é cinco? é seis? seis anos de canal esse ano já seis aninhos de canal próximas perguntas essa daqui foram duas pessoas que mandaram a mesma pergunta basicamente que querem saber como está sendo essa fase adolescente da Vi como está sendo a Vi adolescente tá? então vamos lá, já fiz até um vídeo aqui comentando sobre isso, né? como tá sendo a Vi nessa fase adolescente dela é... eu acho assim de quando ela entrou nessa fase, mais ou menos foi na época da pandemia, uns três anos atrás que ela começou a mudar, mais ou menos assim pra cá não mudou muito mais mas basicamente ela é muito parecida comigo na minha adolescência ela gosta de ficar sozinha a maior parte do tempo quando ela chega na escola ela não gosta mais de ver televisão ela prefere ouvir música é... ela gosta de ficar mais na dela ela não gosta de ficar conversando você fica enchendo, conversando muito com ela mexendo com ela e se irrita ela não quer ficar sozinha, quieta, ouvindo música e a parte do ser geniosa que é tudo do jeito que ela já tinha essa característica acentuou um pouco mais mas ela já era meio assim tá um pouquinho mais agora mas basicamente é isso ela gosta de ficar sozinha no cantinho dela como eu disse, igualmente a mim quando eu era na minha fase adolescente que também na época eu tinha idade dela ficava trancada no quarto ouvindo música não gostava de socializar com a minha família nem com ninguém cara, é como diz minha mãe quem saiu os seus não deixa nele próxima pergunta como está a rotina com mais uns gatinhos na casa não entendi essa pergunta, amiga porque não tem mais um monte aqui só tem esse daqui, ó vem vem, mamãe vem vem cá, mamãe vem aí, mamãe ai, minha coisa preta vem aqui, minha coisa preta vem, mamãe vem cá uma coisinha preta só tem essa coisinha preta aqui de novidade os outros são os mesmos a única diferença é que ele não está castrado ainda ele precisa castrar ele então ele não fica no quintal junto com os outros ele fica junto do cantinho como o amor e ele é muito chorão, né? carente! os outros são mais sossegados ele é muito chorão e grudento, o retorno está atrás vocês podem reparar nos vídeos que ele está sempre aqui na cabeceira comigo ele não fica assim né, meu filho? quando eu saio, fica aí chorar e me engano e depois vem dormir na minha cama então assim, só tem ele de novo não mudou muita rotina não é só mais um gasta mais ração, gasta mais areia a rotina não muda muita coisa é, meu filho? não, meu filho, pito é, meu filho, pito é, minha mãe você vai pegar o caderno não deita aí com a mamãe próxima pergunta aí nós vamos entrar na área de academia agora, tá? tem algumas perguntas que eu achei interessante a primeira delas qual foi a sua motivação para não emagrecer e quantos quilos já perdeu? eu quero usar essa pergunta para esclarecer uns pontos importantes a minha motivação para começar na academia não foi exatamente emagrecer emagrecer é consequência tá? é, a gente tem que tirar a gente, quando eu falo não, é só a pessoa que faz a pergunta no modo geral a gente tem que desassociar a atividade física do emagrecimento todo mundo associa a atividade física com o emagrecimento e não é necessariamente assim você não tem que fazer atividade física para emagrecer porque se esse for o conceito você não vai fazer atividade física se você quiser emagrecer se você está gordinho e não quer emagrecer você não faz se você já é mago, você não faz não é isso todo mundo deve fazer atividade física para ter uma velhice independente para não ter problemas de saúde para ter uma saúde física melhor então o meu objetivo quando eu comecei a treinar era ter mais exposição mais mobilidade o emagrecimento é uma consequência querendo ou não, quando você é sedentário não faz nada e aí você começa a se movimentar o metabolismo muda e você vai acabar emagrecendo esse não é o objetivo principal é um dos objetivos não vou dizer que eu não quero emagrecer quero isso seria hipocrisia da minha parte mas não é só nisso que eu estou focada e complementando isso a outra parte da pergunta eu não ando me pesando como eu comentei no vídeo que eu falei da academia eu quase não me peso porque eu não quero ficar focando só nisso e eu não quero também ficar desanimada porque eu não estou vendo resultados na balança sendo que eu posso ver resultados de outras formas como eu falei, eu vejo pelas roupas eu vejo pelas fotos e tal mas a outra vez que eu pezei acho que foi em março ou abril faz muito tempo já porque eu não me peso e eu estava com 95 quilos então do peso que eu comecei por 95 foi mais ou menos 25 quilos que eu perdi mas eu não estou focando muito nisso a outra pergunta é qual é a sua dieta? que também complementa essa eu comentei também no vídeo eu não estou fazendo uma dieta não estou fazendo um complemento nutricional eu fiz algumas mudanças da minha alimentação eu tirei coisas que eu sei que não são saudáveis e estou comendo comida de verdade mas eu vou gravar um short para colocar para vocês aí do que eu como num dia para vocês terem uma noção mais ou menos do que eu como fazer alguns assim vou fazer um se ficar legal eu faço mais vezes tá? para vocês terem uma noção do que eu ando comendo essa aqui eu achei bem interessante a pessoa vai até comer uma enfermeza eu coloco esse dia desculpa a pergunta mas você treina naqueles dias? porque eu não consigo então, esse é um ponto interessante a gente, mulher, né tem o nosso processo ali todo mês, né que nós temos e aí cada um é cada um no meu caso eu tenho sido sorte depois que eu comecei a academia porque normalmente aqueles dias meus começam numa sexta ou no sábado normalmente na segunda-feira quando eu vou treinar já está mais tranquilo mas já aconteceu alguns meses de vir no meio da semana e aí eu teria treino o que eu evito fazer é treinos de força de perna e abdômen tipo leg press agachamento porque eu já percebi quando eu estou naquela época e eu faço treinos que forçam essa região aqui do abdômen e do quadríceps eu fico com cólica então eu procuro evitar então eu faço o que? se chegou e eu estou na época de treino de perna porque foi treino de braço ou uma mobilidade mudo o meu treino e se você tem mas isso vai de cada um eu não tenho muita cólica meu fluxo não é muito intenso se o seu fluxo é muito intenso você tem muita cólica você fica muito desanimada o ideal seria você descansar um ou dois dias e tentar para não ficar 100% parada fazer um cardio leve só para manter no ritmo e depois que passar você volta para o treino normal você tem que avaliar como funciona com você se você está com alguma dor demais procurar seu médico conversar com seu médico conversa também com o professor da academia você quer ver eu até mesmo não gosto de professor da academia sobre esse assunto eu conversava com a Amanda eu treinava com a Amanda que a Amanda era menina agora com os rapazes eu não converso sobre isso então eu faço já por minha conta mesmo mas procure ver como funciona para você se dói muito se você fica muito mal às vezes é melhor você dar umas cansadinhas nesses dias fazer uma coisa mais leve um cardiozinho de leve só para você manter ativa e agora a gente vê a parte de festas mais especificamente eu mandei vocês perguntarem sobre os 15 anos da Vi como é que foi mandaram algumas perguntas lá no lista as duas primeiras elas meio que se complementam então deixa eu responder por último vou começar a clássica quanto gastou sempre tem que ter essa pergunta incrível então eu praticamente não comprei nada eu usei coisas que eu tinha em casa o que eu comprei foram o balão do número 15 a vela de 15 anos o bolo o chocolate para fazer os doces que eu fiz e o suspiro e o martimelo que eu fiz o copo bolho o restante eu já tinha em casa com isso eu gastei 160 reais tá não gastei mais nada outra pergunta é acha que os personalizados saíram de moda? não eu não acho que os personalizados saíram de moda eu acho que eles evoluíram assim como as festas hoje em dia os personalizados são mais luxuosos mais detalhados mais trabalhados consequentemente o investimento num personalizado acaba sendo maior o valor agregado num personalizado é maior e aí você acaba fazendo menos quantidade porque você gasta mais para fazer cada item você gasta menos na quantidade e para encher também os personalizados tá bem mais caro os doces estão caros então você acaba fazendo menos unidades pouquíssimas unidades só para compor uma mesinha e mais elaboradas então assim eu acho que eles não saíram de moda eles evoluíram e mudaram assim como as festas também que hoje em dia estão muito mais minimalistas do que costumavam ser tá agora que você faz as festas menores você arrepende das festas grandes? não eu não me arrependo eu acho que a vida é feita de fases quando eu fazia festas com convidados que eu ficava um ano inteiro fazendo as coisas era a minha fase eu amava aquilo entendeu e hoje em dia eu tô numa outra fase é tudo uma consequência minha filha não gosta mais de festas grandes até essas festas pequenininhas ela não tem muita paciência trabalhando nas fotos dos 15 anos dela ela tá meio emburrada nas fotos porque ela não tem paciência que ela tira foto ela não gosta isso é outra coisa que ela pegou uma olhada e tira foto então assim ela não tem muita paciência então eu imagino que uma festa maior do quarto do fim do quarto ela não ia ter paciência de aguentar eu também não tô mais naquela vibe de fazer aquela festa cheia de coisa pra um monte de gente então eu tô as duas coisas mas eu acho que são fases eu não me arrependo da minha fase festeira que eu fazia festas maiores eu era muito feliz daquele jeito como eu sou feliz hoje em dia também fazendo melódia eu tô de fase e as duas primeiras que eu falei que comentavam foi se a festa teve convidados e se eu não vou mais fazer festas com convidados então vamos lá não teve convidados foi só a gente de casa mesmo eu, minha mãe meu irmão ia vir só nós quatro não chamei mais ninguém e se eu não vou mais fazer festas com convidados não vou bater o martelo e falar que nunca mais eu vou fazer uma festa com convidados pode ser que eu resolva chamar algumas pessoas mais próximas algum dia mas nesse momento eu estou satisfeita fazendo as festas assim eu fico feliz ela fica feliz todo mundo comemora e é gostoso e é bem mais tranquilo então desse jeito que tá agora eu tô feliz não vou dizer que nunca mais eu fazer uma festa com convidados mas por enquanto é assim que eu prefiro manter tá então esse é o vídeo de hoje Dani Responde espero que vocês tenham gostado como eu falei lá no começo vai acompanhar a gente lá no Instagram se você ainda não acompanha o arroba dia a dia com a Dani beijos até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.